Eu acho que tem um movimento natural aí de mercado, né, e questão, mundo também, né, como as empresas estão se posicionando com essa questão de Open Bank, Open Payments. E a célula a gente não tá se posicionando de forma diferente, a gente tá tentando escalar cada vez de forma mais rápido e mais fácil as nossas soluções de captura. Tem toda uma estratégia de APIs aí que a gente começou a construir alguns anos atrás, e daí junto com as estratégias de APIs começaram a surgir nossos produtos também, né. Então a gente tem um dos primeiros produtos com APIs abertas para o mercado foi o e-commerce. A gente permitiu que parceiros começassem a se integrar com nossas APIs para aceitar pagamento no mundo digital. E o segundo produto aí mais tangível foi a própria célula o Lio, né. E com a Lio a gente começa a agregar mais valor para o lojista, para os nossos clientes. Por quê? Porque a gente deixa somente de fazer pagamento numa máquina. A gente começa a ter gestão, conciliação financeira, mais dados para aquele lojista a partir desse smart terminal, desse terminal inteligente. A gente tá trazendo a célula o Lio com a proposta de ser uma plataforma aberta, né. E ela é uma plataforma desenvolvida em Android e que permite que outros parceiros coloquem suas soluções dentro dela. A partir de uma estratégia bem definida de APIs, de SDK, uma documentação muito sólida, a gente consegue trazer parceiros, né, desenvolvedores, empresas de automação comercial para estar desenvolvendo suas soluções e colocando dentro da Lio. A gente garante que o pagamento continue seguro, que é o nosso core. E daí a parte de agregar valor ao cliente com solução mais customizada, são os nossos parceiros que fazem isso. A partir do momento que lançou o produto Lio, a gente vê a necessidade de construir um portal de desenvolvedores com um ambiente ProDev. O desenvolvedor é o nosso segundo cliente e ele é tão importante quanto o nosso primeiro cliente, que antes eram os lojistas, né. Porque hoje a gente vê muito a figura do desenvolvedor como a pessoa, como as empresas, a empresa que vai trazer novos clientes para a célula. A Censid, ela está sendo fundamental, né, em toda essa construção, em todo esse direcionamento para a gente, né. Então ela tem um know-how muito claro de como é que tem que ser construído e a gente consegue ir lapidando isso junto e lançando para o mercado. Além de tudo, também, a gente tem todo um suporte com vocês, né, para fazer um acompanhamento de como é que está sendo essa trajetória do desenvolvedor ao longo da nossa plataforma, ao longo da integração dele. A gente começou o ano passado, em 2017, em janeiro, com quatro parceiros integrados com a Lio, ou seja, a gente tinha quatro aplicativos integrados com o pagamento e a gente terminou o ano com mais de 60 aplicativos. O grande desafio nosso é colocar a Lio em praticamente 100% dos clientes Cielo, né, e mostrar o valor que ela pode agregar no negócio da Cielo e no negócio do cliente. A Cielo Store vai permitir que desenvolvedores, empresas de software, tenham seus aplicativos ali disponíveis para permitir essa distribuição em massa para os nossos clientes. A partir do momento que a gente começa a criar uma estratégia aí de APIs abertas, né, APIs para parceiros, para desenvolvedores, a gente internamente precisa acompanhar esse ritmo também, né. Então a gente tem times dedicados para cada um dos produtos e daí muitas vezes esses produtos são os que expõem suas APIs. E a velocidade tem que ser muito mais rápida, porque se a gente tem parceiro lá fora consumindo essas APIs, a gente internamente precisa estar acompanhando o ritmo de integração deles. E isso conversa muito com o nosso roadmap também de desenvolvimento do produto. A gente pode trabalhar nos modelos de API pública, privada e restrita. E o legal é que esses três modelos, eles se tornam cada vez mais comum no vocabulário das pessoas aqui na Cielo. Então a gente tem uma única discussão e com um objetivo em comum, né, levar a API para os nossos clientes. Uma das formas que a gente acredita de ser ágil é começar a ouvir mais o cliente também. A gente tem times aqui também na Cielo que fazem muito concept sprints baseado em design thinking, em service design, de identificar o que o cliente precisa, né, e trazendo para dentro dos times de desenvolvimento. E daí a gente vai lá e depois lapida esse produto e deixa ele 100% escalável. A versão 1 da Lio foi uma grande, a gente fala que foi um grande MVP que a gente fez, né. E a gente colocou, tentou colocar na rua o mais rápido possível. A versão 2, ela vem com aqueles itens, com aquelas features, com aquelas funcionalidades que os clientes identificaram que faltavam na versão 1. A Lio é um grande exemplo de como que a gente está escutando o nosso cliente, voltando para casa, desenvolvendo e colocando de novo na rua a solução. A partir do momento que você abre os seus APIs, os desenvolvedores, eles começam a ser cada vez mais ativos com a empresa, né. Eles são uma peça riquíssima aí no nosso negócio de fornecer feedback. E o Dev, por ser muito criativo, por ter muita proatividade ali, iniciativa, ele acaba construindo com as ferramentas que a gente fornece soluções incríveis aí para os lojistas, para os clientes. Então, a gente se posiciona como uma empresa que também conversa com o Dev. Uma empresa que tem um canal dedicado para o Dev, com portal, com suporte, com uma documentação clara, rápida e fácil para ele estar integrando. A gente está querendo colocar muito o conceito da cela do API First. É criar um mindset de API sempre com o produto novo que estiver sendo construído. E em produtos que já existem, como é que a gente pode criar API nesses produtos? Nesse formato, a gente consegue deixar o nosso catálogo de APIs cada vez mais rico. E daí cada vez mais respondendo para os nossos clientes. E daí cada vez mais respondendo para os nossos clientes.